Representantes do Banco do Brasil foram recebidos no Palácio Tiradentes pelo governador Antônio Anastasia para oficializar a contratação de operação de crédito de 3 bilhões e 600 milhões de reais com o governo de Minas. Anastasia informou que os recursos vão financiar ações previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG. Todos de infraestrutura, então são recursos destinados à área de saúde, de segurança, de infraestrutura, de mobilidade, de estradas, de saneamento, de habitação, de cultura, de esportes. Praticamente todas as secretarias de Estado vão receber recursos oriundos desses empréstimos para fazerem nos próximos dois anos, 2013 e 2014, alocação de projetos importantes previstos no nosso Plano Plurianual. De acordo com o vice-presidente de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Robson Rocha, essa é a maior operação de crédito que o banco já fez com o Estado. Somos muito satisfeitos com essa parceria, com essa assinatura desse empréstimo, porque vai cada vez mais fomentar a economia de Minas e crescer o Banco do Brasil em Minas e no país. Então, vamos lá, vamos lá.